É noza, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, seu veneno é cruel, cruel, minha namorada Que isso, minha? Ela tá com dificuldade pra andar aqui hoje, que isso? Eu tinha pisado na barra do bicho, ele tava soltando Que isso? Mostra aqui, ó É porque tá longo, tá muito comprido, eu sou baixinha em cortar a barra do bicho Sobe um pouquinho, vamos fazer o teste, ficaria... Eu gosto assim, ó Não, não, assim, pode subir, pode subir Sobe, 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 pode subir É porque, peraí, peraí, ele tem um rachado, seu subir demais, um rachado Aí, ó, nessa altura, nessa altura Espera aí, rachado, não, não, aí Fenda, assim, fica bom? Não, um pouquinho mais, ah, pra cima Aí, não, não, aí não, subiu muito, subiu... Não, gente, agora o Rabib entra aqui, manda, expulsa a gente daqui, ó Uai, eu tô subindo? Não, no joelho, altura do joelho, não passa do joelho, não Aí, eu piso na barra, eu sou desgonçada Aí, ó, aí, tá bom, assim, aí tá bom Olha aí, ó Não O trem, ou ele é longo Mas eu gostei, na parte de cima eu gostei Embaixo é o trem mais curto Peraí Essa famosa Essa Decretou greve envolvendo o marido Marido Ele fez uma coisa com ela Que ela não gostou E ela vai usar da greve Do direito de fazer greve Mas é... sexo? Bom, no nosso entendimento A única greve que a mulher Tadinha Pode fazer que... Não, não, não é só a única, não Eu vou fazer greve que... A mulher fala, não sai mais com você, não vou pra balada, não vou sair O homem não sai... Não vou fazer mais janta, não vou fazer almoço, não vou lavar, não vou passar Não vou ajudar a pagar as despesas de casa Não interpretem mal Não vou sair mais com você Ah, então eu não saio de casa ou eu saio sozinho? Sozinho não vai sair, vai ficar sem queda de casa Não vou fazer janta Ah, então eu vou ali fazer o mexidão pra eu comer Não vou ajudar a pagar as contes de casa Ah, tá bom, eu quero assistir televisão Vou apagar energia sozinho, tá beleza? Agora, não vou... Ele não tem outra coisa Não adianta, ela não faz Ela pode sair de fazer fora Não, não pode Mas é que eu tô falando Não pode, nada, ainda não Daqui a pouco você vai... Eu não vou sair suja Aí é que tá Se ela fizer a greve Sexo Ele não pode sair, não Vai ficar... Grudadinho Mas daqui a pouco você vai descobrir qual foi o erro grave, né? Que ela cometeu A ponto de rolar uma greve Aham Daquilo, né? Daquilo Vamos sentar então? Vamos conversar com essa amiga Oi, Nini, tudo bem? Amiga, você já fez alguma greve? Não Na beijo? Não Uma greve de nada? Você nunca fez greve? Eu fico só na vontade de fazer uma greve Quando a solteira, fazer greve solteira? Não, como estou solteira, Lolo Então tá aí, daqui a pouco então Nós vamos acompanhar aqui Quem é essa famosa? Porque agora a gente viralizou Onde surgiu esse desafio dos 10 anos? Ai, a internet surge cada coisa, gente Eu acho que é de fora É, eu vi... Eu... Os primeiros famosos que eu vi também postando Vem muito de fora Eram todos internacionais, né? Isso, muita gente de fora Não, amiga De fora lá dos Estados Unidos Agora, alguns eu gostei, né? Outros... Agora, mas estão mudando, né? Estão mudando, né? É porque estão pegando foto de uma pessoa E colocando de outra, né? É a melhor É a melhor Que eu entendo No meio dessa aí Tem um famoso que fez isso Que foi uma das melhores Que eu achei que veio Começa a rodar Que a gente selecionou alguns famosos Que pegaram aí O Wesley... Não, o Wesley Safadão melhorou demais Aquele cabelão dele Nada a ver Alguns famosos Pegaram aí as fotos de 2009 E a de 2019 E andaram postando aí Gente, não dá pra colocar todo mundo, não Porque senão a gente ia ficar o programa inteiro Só mostrando Famosos no antes e depois A gente deu uma selecionada aí Do cantor... Que é o Daniel? O cantor Daniel também entrou na brincadeira Não sei O Daniel tem dúvida O Daniel Prefiro o antes Mas eu acho que também não mudou muita coisa, não Ele tá com cara de vovô Não, não mudou muito Ele só engordou um pouquinho, né? É Ele engordou um pouquinho Próxima foto Quem mais aí? Ela também não mudou nada Ela também continua a mesma Uma plástica ou outra mais O Brett também tá a mesma coisa, né? Pra mim, continua a mesma Não teve muita diferença aí, não Parece que ela tá mais jovem hoje É Essa foi a melhor de todas Essa zoação Ai, Tiago Brava era assim a 10 anos Isso foi a 10 anos? É Isso é o Tiago Brava antes Lolo, o Justin Bieber, Lolo Gente, o Justin Ô, Thiago Não força amizade, o Tiago É isso que o povo tá fazendo Pegadinha agora Era uma brincadeira Que virou uma pegadinha, né? E comparando que a 10 anos Ele era igual Ele era o Justin Justin Bieber E agora é Tiago Brava, né? Pai Próximo famoso Oxi Gente Oxi Que revolução Que isso Ah, que não Não, Lari Desafinou muito Minha Nayara Azevedo Mudou muito Muito, muito, muito Maris Tavares Deu um toque ali, beleza Emagreceu Mas de nada Teve procedimentos Que eu ia falar plástica, não Teve procedimentos Deixa eu virar Eu acho que os dentes Né? Deixa eu ver Sobrancelha Eu acho que o que mais mudou Na Nayara Foi o fato O fato dela emagrecer E o nariz O nariz dela Parece que deu uma Não, o nariz É o mesmo nariz É o mesmo nariz Eu acho que muda muito a questão da maquiagem O cabelo E claro que o fato dela ter emagrecido Muito Eu tenho uma explicação Zeca, Cristal e Nini Vamos parar de Há 10 anos atrás Não tinha os filtros que tem hoje Não é que a pessoa mudou O aplicativo que ajuda Contriboy Não, eu acho que tem o aplicativo Mudou E a Nayara melhorou bastante Muito Eu fui entrar nessa brincadeira Aí o que acontece Eu não tô a mesma cara de 10 anos atrás Você não pegou o rica vírus? Nunca Nunca Não, deixa eu te falar uma coisa Nem aqui Nem na coxixina Mentira Mas sabe o que aconteceu ontem? Você viu que eu comecei a postar Só que chegaram tantas fotos Não, gente Não fale lá de dois Eu comecei a me achar Ontem eu saí daqui me achando famoso Sabe por quê? Eu pedi para os meus seguidores Mandaram no direct no Instagram Fotos que eles tiraram comigo Há muitos anos atrás Há muitos anos Já é atrás Não precisa falar atrás Há muitos anos E começaram a surgir fotos tiradas há 12 anos Há... É, não é? Só 10 20, 30, 40, 50 Mande fotos Eu vou postar a foto que você tirou comigo Eu vou mudar a brincadeira Eu posso, não posso? Pode, tem muito famoso mudando a brincadeira Eu já comecei a postar A brincadeira é minha Eu faço o que eu quiser, né? Eu estou postando lá nas minhas redes sociais Fotos de pessoas que tiraram De pessoas que tiraram comigo Há muito Há 10 anos atrás Mande a foto Fala a época O que aconteceu ali Mesmo que não tenha esse tanto de tempo Eu posso o que eu quiser Não posso? Você posta do jeito que você quiser Por quê? O que que eu não tenho? Zé Felipe Também Zé Felipe Nossa, Zé Felipe Já era um gatinho Gente, a 10 anos Ele era só daquele gentil Já era gatinho Então, olha aqui, olha Já sedutou Agora virou um homem Gente, o quê? Muitos famosos Mantenha a brincadeira Pegue a foto de 2009, 2019 Muitos famosos fizeram igual o Thiago Bravo Olha, Joelma Gente, olha que revolução, Lolo Choquei Joelma Joelma Mudou, hein? Tu tá maravilhosa hoje Do lado esquerdo Ou seja, há 10 anos Era o famoso que nós brincamos ontem De que? Água oxigenada com? Blonder Blonde? Blonder Não, era salmônico, né? Zé cara que usava Lé de São Miguel da Aragua Água oxigenada e salmônico Era isso, ô Jô? Daí da Bahia também ou não? As minhas descoloriam com salmônico E água oxigenada Agora Melhorou bastante, né Joelma? Melhorou muito E quer ver que tem mais? Colocar assim antes e depois do chimpinha Pronto Nossa, Gabriel, gava É o gava? É o gava 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 Eu diria que você tá lindo, gava, hoje Nós vamos te gavar hoje, Gabriel Hoje você pode se gavar Hoje você pode se gavar Porque você tá bem melhor Ele tá parecendo há 10 anos E ele parecia o Lua Santana O irmão mais velho de Lua Luan Brothers Gava Você tava fazendo sua foda Jackson Brothers Jackson 5 Melhorou bastante Ô, embaixador Não, essa aí Essa aí tá até boa, viu? De 10 anos até boa É, não, de 10 anos Essa aí não é da Praça do Bandeirantes, não Já tinha começado a melhorar Já tava cantando Como é que era aquela música O Inventor de Amores, como chamava lá? Inventor de Amores Inventor de Amores Inventor dos Amores A primeira primeira sucesso foi Inventor de Amores Foi, Inventor de Amores Inventores do Amor Inventor de Amores Inventor dos Amores Lá em Santa Catarina Mas ela já tá quase dando a luz Já agora Pro fim desse mês aqui Desse mês, janeiro A qualquer momento A Carol pode dar a luz Ao Miguel E ó, igual eu tava te falando Brincando aí Que você pode mudar a brincadeira Muitos famosos Muitos mantiveram a foto E por isso que eu tô falando O Edicardo O Edicardo O Edicardo, meu primo Que tem que mandar uma foto Que a gente tirou em 2009 Edicardo Ah, em 2009 Tá certo, Edicardo Parabéns Eu vou postar essa aqui, viu Edicardo Vou postar essa aqui, tá? Tem gente que posta o foto Brincando porque tem vergonha do passado Viu, gente? Ah, é? Como assim? Teve os famosos aí que não O vergonha do passado? Sim Tem muita gente que melhorou, né? Vamos agora falar de Lucas Qual o Lucas? O filho da Sandy O que ninguém sabe como é a cara dele Ninguém não Nós não sabemos, né? O que que acontece? Eu tenho uma pequena impressão Isso é impressão minha, gente Que o Theo O filho da Sandy E do Lucas Lima Ele tem uma vontade de aparecer Nas redes sociais do pai Da mãe Na televisão Eu acho que ele tem essa vontade E a Sandy não deixa E eles não deixam Porque mais uma vez O Theo invadiu com a voz O vídeo do pai Ou seja, o pai tá fazendo o vídeo Esse dia ele quer porque quer Esse dia a gente mostrou a Sandy cantando Com o filho O Lucas mostra só a voz E agora o Lucas foi fazer um vídeo Aí na rede social dele Com os seguidores dele E a gente escuta só a voz do Theo Quer ver? Solta o vídeo Sigmores, queridos Deixa eu perguntar um troço pra vocês Eu tô postando muita Fica na tua, rapaz Eu queria saber o seguinte Pera aí que eu vou falar com a galera Queria saber o seguinte Vocês estão de saco Ou seja Ele tá ali do lado do pai Vê o pai fazer vídeo Vê a mãe fazer vídeo O Lucas tem essa forma carinhosa De chamar os seguidores De seguimores E não é a primeira vez Que o Theo faz isso Agora eu fico pensando A mãe famosa O pai famoso Os tios O avô famoso O tio Vários primos Vários primos famosos Os comentaristas de fofoca famosos Os comentaristas aqui Não é só aumentar uma especulação? Uma hora vai vazar uma foto Não, como já vazou várias vezes E assim, o que é engraçado Óbvio, a gente respeita A gente é a vontade da Sandy Do Lucas A gente tem que respeitar Eles são pais e eles mandam Mas somos curiosos, pô Lógico que somos E outra O Júnior Mostra tanto o Otto O Júnior faz questão De mostrar os momentos felizes Os momentos bonitos Com o Otto Que é o priminho aí do Theo E a Sandy faz questão O Lucas faz questão E a gente só fica aí Com a vozinha do Theo Porque eu tenho a impressão Que quando ele invade assim Que ele brinca com os seguimores Do pai É porque ele também quer brincar Ele também quer aparecer Quer brincar Quer fazer videozinhos Fazer o que? Agora vamos falar dela Que ela Como é que vocês falam? Diva? Diva, diva Ela é diva Eu só achei Essa coincidência maravilhosa Como assim? Não Para com isso Tudo bem O Zezé está viajando Com a A Graciela Como é que ele chama? Amor A Graciela está viajando Com o Mo O Zezé Pra onde? Estados Unidos Precisamente Orlando Orlando Matar a saudade de quem? Do Mickey Do Mickey Quem que embarcou Quem que embarcou Ontem foi dia 15? 16? Mas a Ziluz também Foi pra Orlando? Ai, ai, ai Olha 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 A foto aí Ah, ela levou o boy também? Sim Sim, sim, sim Que a Ziluz Ela faz sotira Ziluz vai viajar Ziluz levou o boy pra Orlando Zezé de Camargo Levou o boy pra Orlando Gente, só falta aquela foto Lacradora, né? Os dois casais Os quatro sentados Na montanha russa Você imagina os quatro Na montanha russa Não, pensa Numa mesa Os quatro ali Não, sabe o que eu pensei? Os quatro Na montanha russa Ou então, amiga Pensa a cena Tá ali na fila Pra tirar a foto Com o Mickey Pra tirar a foto Com o Mickey E aí tira o Mickey No meio A Ziluz e o Marco E os dois Ou então Acessoria de uma Você vai na parte da manhã No tal brinquedo Você vai Tá o horário Tá o horário Tá o horário Você vai É, gente A Ziluz embarcou também Usou as hashtags aí Orlando, Disney Peraí Vamos pôr veneno nessa história Ela viajou Depois que viu o Zezé Já que tinha viajado Ou foi uma coincidência Dos dois casais? Eu não acho Que tenha sido Depois que viu Ela viajou depois O Zezé e a Graciele Foram na segunda Já estavam lá É, e a Ziluz foi agora Ontem, anteontem Na madrugada De anteontem pra ontem E aí, eu acredito Que a viagem Já estava marcada As viagens Já estavam marcadas Até porque Eu até Quando a gente falou Da Graciele Eu comentei Que parece que o Zezé Tem uma casa lá Eu vi também Muita gente me falando Que o Zezé Tá organizando a casa dele lá E a Ziluz mora em Miami E a Ziluz tem casa em Miami O Zezé tá organizando Uma casa em Orlando Com a Graciele Tá organizando o apartamento dele Em Santa Catarina Também Então assim Eu acho que é um destino Pra eles Vamos dizer assim Fácil Acho que o Zezé Deve ter ido lá Pra ver alguma coisa Dessa casa dele Desse, né Cuidar das coisas dele A Ziluz também Afinal de contas Podem, né E eu só acho Que deveriam marcar Uma resenha Lá com o Link Uma balada Imagina a cena Uma balada Tomar um champanhe Gente, pensa a cena De Ziluz O Zezé Tira uma fotinha minha Com nove Não, eu imagino Vamos nos quatro Na montanha russa Ou então Ou então o Zezé Chega pro boy lá E fala assim Ela ainda faz aquilo Não, Lóris Esses detalhes Assim, a gente nem pensa Não, não Melhorou muito Tá bem melhor Vamos ficar só No encontro lá Com o Link Imagina os quatro No bate-bate Miga Eu queria ter a facilidade De ir pra Orlando Igual esse povo tem Ou então A Graciele Chega assim Ziluz Me empresta seu batom Por gentileza Esqueci o meu lá no hotel Que bronze Não, a cor do seu batom Não combina com você Ou então ela pega o batom Na cara Vamos falar de outra coisa Lóris Mas você tá afim de Não, não é eu tô afim Eu já acho o contrário Me empresta seu batom Aqui, ó Ela ia virar e fazer assim, ó Ai, amiga Você gostou dessa cor? Pode usar Toma Isso que é um batom mesmo É um batom mesmo? Não sei de quem que é não Não, é muito brega Muito colorido Vamos fazer o seguinte Toda do seu batom Tá aqui, ó Que não é meu Até que enfim Ela foi embora Ela foi embora ontem Nós estamos chorando E lamentando Você não tá triste, não? Quase que não apresentei O programa hoje Ai, não faz Eu tô Quase Gente, a Luana Piovani Eu tô A gente já vem contando pra vocês Há muito tempo Que vai embora do Brasil Vai morar em Portugal Foi ontem Foi Postou aí Alguns Alguns registros Dentro de uma van A caminho do aeroporto Eu achei que ela tinha ido de van Pelo mar Não, amiga Antes do fim do ano Ela foi pra Búzios Com a família Ficou aí As festas de fim de ano Em Búzios Ficou até agora Antes, ontem lá Em Búzios Já juntou as tralhas Todinhas E ó Embarcou pra Portugal Ela, os filhos O marido Uma babá E os cachorros Tá? É muita coisa aí Que ela levou Tá vendo? Muita coisa que ela levou Quantas malas tinha ali? Ah, dá pra voltar Pra gente tentar contar Mas cinco malas Ah, deve ter muito mais mala Porque só filhos são três Né? E olha aí Um carregamento Quase um avião Só pra levar as malas Né? Muita Muita mala Mas os filhos O Pedro Esculpe Vão morar em Portugal Ela já vinha contando isso A escolha de Portugal É porque eles já tinham visitado Portugal Gostaram Vão morar numa cidade que tem praia Pra segurança dos filhos Pros filhos estudarem Pro Pedro Esculpe Poder praticar o surf dele O que ele faz mesmo? Ele é surfista Surfista e marido Mas surfista dá dinheiro Ah, não Tem os patrocínios, né? Patrocínio dá dinheiro Rende o dinheiro Bacana por mês Isso E aí ele faz o surf lá E mostra os patrocinadores Dá dinheiro, viu? É o seguinte Eu tô fundando agora Uma hashtag Volta, Luana Só que não Não colou, Lóris Vai ter manifestação no Brasil Os movimentos Tá ficando é doido Black blocos Vão voltar pra protestar Pro retorno de Luana Vá com Deus Enquanto Luana está vazando A Jojo A Jojo Olha que Mostra aqui Põe a cara da Jojo todinha Precisa com a Luana Luana viajou A Jojo todinha Olha pra você Gente, olha pra você Gente, olha o tamanho do rock'n'bole Uau Nossa E aí O que tem a ver, Jojo? Olha a cara de preocupação dela Gente, que lacriane A cara dela combinou Ela tá com a cara da riqueza Gente, é o seguinte A Jojo Ela deu uma entrevista, Lóris E meteu a boca no trombone aí Reclamando sobre o padrão de beleza Cobrança Sobre os padrões de beleza Que muitas mulheres se cobram Cobram das outras Ou muitos homens cobram Ou a sociedade em si Ou o trabalho Seja aonde for Sempre tenha cobrança pelo corpo perfeito A Jojo, ela disse o seguinte Gente, se você não gosta Não vai lá comentar Cada um tem sua vibe Tem seu ritmo A gente não tá pedindo sua opinião As pessoas têm que aprender A respeitar a diferença do outro Nunca vamos ser iguais As pessoas têm muito essa coisa Do corpo perfeito E aí a respeito disso, Lóris Ela continuou falando Que viu de um ano pra cá Muitas mulheres se arriscando Fazendo procedimentos mais baratos Pra colocar boca, bunda E acabam indo parar no hospital Ou no cemitério Ela diz o seguinte Olha, pra vala Vai toda a sua arrogância E o seu dinheiro Vai ficar tudo aqui Ou seja, ela que tá, sim Malhando, já emagreceu Porém, ela constatou que Por conta da saúde Ela precisa fazer isso Foi recomendação Tá ali, vai Não perdeu a vaidade dela Em momento algum Com certeza Mas já Ela disse que o corpo dela É o que mais gera comentários E cobranças Por que será? Porque diz que tem As pessoas têm que ter Um padrão do corpo perfeito Barriguinha chapada Bumbum empenado Peitinho em pé E tudo mais E não é bem assim Para as mulheres Se tocarem As mulheres normais Não são igual As mulheres de revista Não, gente Sem contar, gente Que a maioria absoluta Dessas meninas Que saem lindas E maravilhosas Na revista É tudo Photoshop Então Jojo meteu a boca No trombone aí E resolveu fazer Esse desabafo Beijo pra Jordana Enquanto Jordana Que é o nome da Jojo A gente sabe quantos anos Que ela tem Falando nisso? Quanto? 21 aninhos Um só? Sim Jojo só tem 21 anos? Sim Verdade Enquanto a cocotinha Jordana Está ali Dando beijinho no ombro Para a sociedade Tem alguém que está Faturando horrores Com questão de beleza também Ah é? Só que do caso ao contrário Gente A Glória Pires Ganhou novamente Uma ação aí na justiça Contra uma empresa Que estava usando a imagem Da Glória Pires Para vender produtos estéticos Como se a Glória Pires Estivesse usando Mas já teve uma história Dessa no primeiro Isso Está correndo aí na justiça Agora a Glória Pires Processou essa empresa E aí uma juíza Maria Cristina Lá da terceira vara Cível do Rio de Janeiro Deu a sentença dela E argumentou O Loares Que ao trelar A imagem da Glória Pires Aos produtos A empresa induz Os consumidores E os fãs da atriz A acreditarem Que ela fez uso Desses cosméticos Coisa que a Glória Pires Não fez Porque ela está processando O valor da ação Está em mais de Um milhão e seis mil reais Sabe recurso ainda Para a outra parte Mas a juíza determinou Que essa empresa Tem que pagar Um milhão Cento e sessenta e um mil Quinhentos e oitenta e nove E setenta e cinco centavos Para a Glória Pires Por conta do uso Indevido da imagem E ficou alerta Né Cristão Por que os centavos Quebrados Um milhão Um milhão Cento e sessenta e um mil Quinhentos e oitenta e nove reais E sessenta e cinco centavos Por que não arredondou logo O negócio Eu cobro até os sessenta e cinco centavos Agora só lembrando Você que tem salão de beleza É muito comum De ver foto de modelo De artista na fachada Aquele negócio Sem autorização Dá processo Deixa eu te falar Até em rede social Você vai lá Por exemplo Você vai lá no Instagram Dolores Pega uma foto aqui E vai fazer uma propaganda lá Não pode Não Pode virar um processo aí Sem autorização Do uso da imagem Ali em comerciais Você pode ter problemas Fiquem espertos Agora atenção Ele que nós vamos mostrar agora Ele contratou uma empresa Essa parte da informação É minha conta Tá bom Ele contratou um cerimonial Para reunir Porque um cerimonial Tem tantos filhos Mas tantos filhos Mas tantos filhos Que ele contratou Um cerimonial Para ligar para o Cito Todinho Para fazer uma foto juntos Essa parte é minha conta Foi literalmente Sua conta O Ronaldo do fenômeno O que ele fez? O Ronaldo do fenômeno Bateu Bateu Nossa Bateu uma foto Tirou uma foto Bateu um retrato Com todos os filhos Quantos filhos tem ali? A Nora e a noiva Quatro Ali tem o Alex O Alex de três Treze O Ronald de de dezoito O Ronald é com a Milene Isso E a Maria Sofia E a Maria Alice De dez anos Gente, a gente A filha dessa atual esposa dele É só Não, nenhum A Celina A Celina é a noiva dele Acho que tem três mães diferentes Ali nessa prola Aí ali na foto Tá a Celina Que é a noiva do Ronaldo E a Luísa Basile Que namora o Ronald Então tá todo mundo reunido aí Ah, então filhos mesmo São os três São os quatro São os quatro Os quatro Mas os dois O Ronald O Alex As duas meninas Estão abraçadas pelo Ronaldo E os dois meninos As alteradas Isso, a Maria Sofia E a Maria Alice Gente, a cara do pai E sim, amiga Foi o comentário Que mais apareceu Na rede social Do Ronaldo É que os filhos dele São a cara O povo ainda brincou E falou assim É, nunca terão aquela dúvida Será que é filho do Ronaldo mesmo? O Ronaldo, tipo Será que é meu filho? Essas aí não precisam Nem de chamar Aqui no quadro DNA Não, não, não Não, não, não Gente, são caras Assim, ó Fuxim do pai Os quatro filhos Do Ronaldo Foi aí Essa aí nem precisava Dele questionar A paterna Não, de jeito nenhum Tem nem que questionar Aí não Porque é tudo A cara do pai A mãe carrega nove meses Mas sai a cara do pai Ê, Ronaldão Tá aí, né Agora vamos falar dela Que se envolveu Em mais uma polêmica Mais uma Dessa vez Envolvendo nudez Sim Mais essa vez De novo, né De novo Envolvendo nudez A gente falou aqui Acho que na semana passada Que a Mariah Carey Encerrou aquele processo Com a ex-empresária dela, né Que tava, aliás A ex-empresária processando ela Por assédio Por assédio Uma história que ficou mal explicada, né Fizeram uma coisa Pra abafar o caso A Mariah andava Assediando 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 ela E tudo mais Dessa vez É a Mariah Que tá processando A ex-assistente dela A Liana Azarian Por chantagem Segundo a Mariah Essa ex-assistente Teria filmado A Mariah Em momentos Que dizem ali Que envolve nudez Que poderiam prejudicar A carreira da Mariah E aí começou a chantagear A Mariah Carey Ela contratou Essa ex-assistente Em 2015 Mas em 2017 Quando a assistente Começou a chantagear A falar que tinha esses vídeos A Mariah pagou O que devia pra ela Demitiu Mas como ela foi chantageada A Mariah falou assim Vou te processar Quero tudo que você tem Vou cobrar na justiça Vem cá, Cristal Cristal, Nini E você de casa Primeiro A ex-empresária Falava Você me assediava sexualmente E dava pelada Dava pelada Aquela coisa Agora o assistente Também chantageando A vida particular A vida particular dela Era um índio gato, né? Então, segundo ela A ex-assistente Teria pedido o equivalente A 8 milhões de dólares Que hoje daria Mais de 29 milhões de reais Nessa chantagem Eu concluo uma coisa com isso Mariah Carey adora andar pelada Mas andar pelada Não tem problema, né? Quer dizer, dentro da minha casa Dentro do meu quarto Eu posso andar pelada O que eu quiser O problema é que eu acho Que não era só uma imagem dela pelada Eu vou falar Eu andar pelada na minha casa lá É uma coisa, né? Eu só sei lá e tal Que eu ando também Agora, perto de funcionário Perto de outras pessoas Que por mais que trabalham com você, gente Não é obrigado a ficar vendo Justamente, né, amiga? Mas, não, imagina só um assistente Eu trouxe o vestido Para a prova de roupa, Mariah Mariah Eu trouxe a prova de roupa Ela vai tirar Eu vou caçar de calcinha Mesmo, Lolo, Maria Quantas vezes em camarim de festa De desfile Você vê gente pelada lá? Glórias Ai, tudo bem Concordo com você Vem cá Uma vez ou outra Vou experimentar Aqui a gente faz isso no camarim Vamos experimentar Eu já cansei de ficar quase pelada em camarim Ok Mas, outra coisa que eu imagino é tipo assim Ai, cansei Vou tirar essa roupa aqui Aí eu vou ali Aí eu volto Aí eu virei Eu já tirei calça em camarim Para pedir socorro para o maquiador E daí eu costurei a calçada aberta Tudo bem Mas aí você ficou ali desfilando pra cima Não, claro que não Então, é isso que eu imagino Que Mariah deve adorar fazer, né? Tipo assim Você bota um roupão Se você tiver só você e a outra pessoa Às vezes você tira a roupa Pede um socorro ali Agora, eu acho justamente isso, Ale Eu acho que ela é exibicionista Eu acho que ela gostava de se exibir E tira a roupa Vamos pôr mais veneno ainda nessa história Ela separou, não separou? Sim Sim, ela tá com o Brian Tanaka Ela tá com o Dostarino Pois é, mas largou aquele milionário lá Milionário Milionário Aquela Nelsão cara Isso Mas o dela foi mais caro ainda Será que ela não... Também gosta do... Eu acho Vamos dar de assunto agora Mas como diria o Chãozinho, Lolo e Cris É o segundo caso Relacionado a meio que a sede sexual A ex-empresária e a assistente Gente, ela é muito calorenta Ela sente muito calor Ela é muito calante Melhor no David que no nosso Pronto Vamos dar de assunto agora Fala de festa Vamos falar de festa, festa, festa A gente contou que a Larissa Manoela Fez... Comemorou o aniversário dela, né? Viajando Ficou pra Miami Ganhou um carro lá de mais de 100 mil reais e tal Aí a gente achou que tinha parado por aí Não parou Porque afinal de contas ela é famosa E ela merece uma big festa Olha o convite que eu ainda não recebi Eu acho que você não recebeu ainda A Larissa Manoela Solta o vídeo Esse aí foi só o convite Ah, é digital, né? Não, é tipo uma boletinha Como que ela movimenta ali, né? Dinheiro, Lolo É o dinheiro Olha lá, ó É isso que eu tentei entender É algum jeito Sou uma boleta agora livre Pra voar se eu quiser Que a braboleta dela tá ali pra voar, Lolo É tipo assim, ó Tá vendo? Ela deve ser tipo pregada, enrolada Assim, igual quando você abre o convite Ela é programada ali pra voar, gente A braboleta dela tá voando, gente Eu sei Eu só fiquei com a dúvida Como é que deu essa animação ali? Isso, olha lá É verdade, Lolo O adolescente, assim, esse fogo, essa paixão Que não deve ter sido barato, Lolares Não Pra fazer isso Não deve ter sido algo barato Porque muita gente questionou o seguinte Gente, se o convite Tem muito homem que paga caro, viu, gente? Se o convite tá desse jeito Vamos imaginar a festa que acontece agora no fim do mês É como que vai ser Cheio de borboletas A voando Né? Porque tem uma borboleta de mentira ali voando Saindo de dentro do convite Várias braboletas a voando De Larissa, Manoela Então vamos ficar de olho Porque vem um festão Verdade Por aí, viu? Depois do convite aí Não, eu devolvi Eu não queria ir, não Ah Eu quero Manda pra mim, Larissa Vamos falar agora de Débora Seco Vamos Que mudou o visual Gente, ficou linda Tá platinada Ficou escândalo, eu achei Platinadíssima Vamos ver se eu gostaria Vamos ver a reação da filha dela Da filha dela Ah, é da filha dela? A Maria ficou... Aham Aham Solta aí a imagem Linda Olha o papai lindo Ricardo, meu amor Essa é a filha vendo a transformação Gente Meu pintinho amarelinho Ela tá com o cabelo branco? Sim, platinado Olha Que cheiro É algum papel, alguma coisa que ela vai fazer? Filha da Ana Maria Braca Passa a mão atrás Parecendo a vovó Prima do Supla Parecendo a Xuxa Parecendo a Xuxa? É isso que ela falou? É, olha só o que ela vai pedir pra Débora Como é que a Xuxa canta? Vou pintar o arco-linho Mãe Mãe, você me leva pra pintar meu cabelo de roxo? Eu te levo, Mãe Você me leva o quê? Pra pintar meu cabelo de roxo Quando ela viu a Débora, ela disse que ela tava parecendo um pintinho Chamou ela de pintinho Por isso que ela cantou a música do Pintinho Amarelinho Depois, tá parecendo a Xuxa E agora, olha lá, ela chamou ela de pintinho O Pintinho Amarelinho não é do Gugu? Quer ver? Olha lá, ó Pintinho Pintinho Meu Pintinho Amarelinho Aqui na minha mão, na minha mão Que cheirosa Ah, não, falou nada de Xuxa, não Eu que ouvi Xuxa Fala, peraí Passa a mão atrás Tá parecendo a Xuxa Tá parecendo a Xuxa Pintinho, Xuxa E agora a menina quer pintar o cabelo de roxo É uma fofura essa Maria Flor Adorei a reação dela, né Tipo, todo mundo fala que criança é verdadeira, né Tá parecendo um pintinho E muito Fofura também, né Parabéns aí Deve ser algum papel que ela vai fazer Alguma coisa aí que tem que mudar o cabelo Deve ser algum próximo trabalho Pra ficar toda platinada Ela que é também, é uma flor E mãe da Maria Clara Não é da Maria Flor, é da Maria Clara Manuela Queiroz Que apresenta o Goiás do Ar Todos os dias, de segunda a sexta A partir das 7h30 da manhã Aqui na Record TV Goiás Ela tem um recado pra gente Eu tô chegando aqui Pra fazer aquele convite Pra você, telespectador da Record TV Goiás Amanhã a gente vai abordar Dúvidas em relação A Previdência e NSS Você tem alguma dúvida? Nós teremos uma participação ao vivo no estúdio Que vai responder tudo o que você quiser Em relação a isso E também vou fazer uma alerta De uma reportagem que eu fiz E vou exibir amanhã Sobre obesidade Ela está cada vez mais comum Chegar a 18% da população E está obesa Amanhã, a partir das 7h30 da manhã Eu te espero 7h30 da manhã Manuela Queiroz Do Goiás no ar Agora Quando é que esse menino Vou voltar a cantar? Boa pergunta Justin Bieber Justin Bieber também está preparando Uma big festa, Oloares O Justin que se casou com a Halle Balden Ano passado Meio que as escondidas Ninguém ficou sabendo ali muito Na calada Na calada Já enviou pros amigos Um convite Aquele famoso safety date Pra os amigos Os familiares Reservarem uma certa data E provavelmente de fevereiro Não tem a data E nem local ainda Mas possivelmente ali pro dia 28 Ali pro finalzinho de fevereiro Pra reservar essa data Porque seria a data Da festa do casamento Do Justin Bieber O noivado foi em julho Eles estavam num restaurante E aí ele falou assim Pro segurança Manda todo mundo guardar o celular Diz que o segurança Mandou o povo sair guardando o celular E ele foi e pediu a Halle Em casamento E aí mais pro fim do ano Oficializaram a união Sem muita gente ficar sabendo E agora estão preparando Uma big festa Ou seja Deve ser big festa Porque os dançarinos De Justin Bieber Já estariam preparando coreografia E um DJ Que é amigo do Justin Bieber Também Já se ofereceu Pra tocar Na festa de casamento Falando DJ A Loki já postou Algum lugar Que eles estão Olha essa camisa lá Não olhei não Será que ele tá lá Aproveitando Essas camisas Será que são da casa 44 Ou não Essa é a coleção Oloares Coleção Oloares Vai para Justin Bieber Ó Quero mandar um abraço aqui Especial para meu amigo Johnny Santos Está lá em Anápolis No setor industrial Setor industrial Lá em Anápolis Um abraço pra vocês E obrigado aí pelo carinho Você está Anápolis Agora vem cá Você gosta de cozinha Se você tem experiência Em cozinha profissional Ou seja Restaurantes Lanchonetes Cozinha profissional Confeitaria e tudo mais aí E quer provar o seu talento Chegou a hora de virar mesa Isso mesmo A Record TV Traz com exclusividade Para o Brasil O grande sucesso mundial Top Chef Que é um reality show Gastronômico Onde profissionais da cozinha Enfrentarão grandes desafios culinários Agora O que está em jogo Um grande prêmio Em dinheiro E o título de Primeiro Top Chef Brasil Não perca a chance Você pode se inscrever Fazer a sua inscrição De que forma Cristão? No r7.com Barra Top Chef R7.com Barra Top Chef Não perca seu tempo Espera a hora da Veneirosa acabar Já corre pro computador E faz sua inscrição A gente quer ver os goianos lá Tem muitos goianos aí Que arrasam na cozinha A gente quer ver Essa galera brilhando Aí em rede nacional Vamos fazer o seguinte Tem uma famosa Que declarou guerra Ou greve Ao marido Greve ao marido Depois do marido Ter feito algo Que ela não gostou E nós Óbvio Deduzimos que essa greve É de Sexo É bem isso Então é o seguinte Nós abraçando aqui O Maicon Lucas O cabeleireiro das estrelas Está acompanhando a gente Maicon Um abração pra você Beijo, Maicon Obrigado Beijo, querido Vamos falar de Angelina E Lady Gaga Obrigado Duas lacradoras Ainda não Mas estão ali disputando O mesmo papel Sabia? Diz que a briga Está assim tremenda Acirrada Acirrada É isso mesmo Porque as duas Estão disputando o papel No remake Do filme da Cleópatra Que foi estrelado Por Elizabeth Taylor Em 1963 A produtora aí Que já está organizando Para fazer o filme O Loares Já reservou mais de 150 milhões de dólares 150 Já tem aí Esse valor já Para poder fazer Esse filme E aí Eles estão em dúvida Se pegam O talento Inegável Da Angelina Jolie Já consagrada E tudo mais Ou A popularidade Da Lady Gaga Que também Vem se destacando Muito Pelo filme Nasce uma estrela Nossa Eu ouvi tantas críticas A esse filme Eu não assisti Eu não assisti ainda não Mas eu só ouvi gente Falando maravilhosa Várias pessoas Que assistiram Inclusive falando bem Da atuação da Lady Gaga Que foi maravilhosa Por causa da Lady Gaga Mas é Ouvir muitas críticas Filme é uma coisa difícil Eu não vi Filme é uma coisa Muito complicada Mas o que consta É que Ali está as duas Querendo Até porque O cachê Da famosa Que ganha Essa disputa Para fazer esse filme Também vai ser Um cachê Milionário Porque se em 63 A Elizabeth Taylor Ganhou mais de um milhão De dólares Hoje Corrigir esse valor Hoje Hoje então A atriz Que ganhar Que for fazer esse papel Vai ganhar aí O rei Sem contar A fama A vida eternizada Nas telas Com certeza Então está aí disputando Vamos ver quem vai levar Quando a gente vai no cinema Assistir quem? Lady Gaga Ou Angelina Jolie Agora Essa famosa Põe na tela Quem é a famosa Que está fazendo greve Contra o marido? Famosa Pode, Dudu Revela aí Eu adoro esse canal Faz o plim-pim-pim Falamos do irmão Vamos falar da irmã A Luciele de Camargo Mulher do Denilson Resolveu entrar na brincadeira Dos 10 anos E postou Essa foto E olha Será que ela mudou muito? Comparando ela Com o Michael Jackson Mudou muito A Luciele Em contrapartida Foi lá e postou A foto do Denilson Falando que também Não mudou muito Só que nessa foto Que o Denilson Olha a foto Que ela colocou Só que na foto Que o Denilson Publicou Ela colocou assim Greve Dois pontos Sinto informar Senhor Denilson Que greve existe E farei uso Desse motivo Greve existe E que ela vai entrar De greve Ou seja Luciele vai castigar Denilson Naquilo que você Mais gosta Cuidado viu Esses jogadores São Sinto Não Sinto Vamos Pois é Quem faz greve Em casa Abre o time Para concorrer Faz a greve E o homem Não sai de casa Se quiser Se quiser vai jogar Joguinho Lá Mas não vai sair De casa O homem Quando quer aprontar Meu amigo Então na verdade É o seguinte Cuida Porque se não Aparece alguém Que cuida Fazer greve Não é sinal De que nem cuida Não Depois dessa Vamos embora Vamos embora Tchau pra você Tchau Beijo Obrigado pela audiência Seis horas da tarde Tem Silvie Alves E o Cidade Alerta Goiás Você não pode perder Tchau Até amanhã 11h50 Começa as 11h50 Da manhã Eu estou esperando você Tchau Tchau